O campeonato começou de um nível já bem alto, já visto todos os jogos que eu assisti, o time se reforçou, o Pirapó se reforçou, a equipe do Lidia Nobres, a equipe do Jandaia, a equipe de Pitanga. Então, no início ali eles estavam ainda na mente com aquele campeonato do ano passado, mas quando viram que as coisas começaram a aumentar o nível técnico, todo mundo se procurou e se preocupou com a competição e acabou se reforçando. O que deu aí um grupo muito forte do campeonato, porque o grupo A foi contra o grupo B na segunda fase e acabou que o grupo B, onde estavam as equipes já citadas aqui, elas acabaram aí se confrontando para se classificar. Então, o nível era tão alto que o Pirapó acabou ficando de fora da fase do mata-mata. Então, isso fez com que o campeonato mostrou que realmente era uma grande competição. E hoje estamos aqui, chegou na final. Então, chegamos à final da competição, as duas equipes que se prepararam melhor, tiveram mais objetividade dentro da competição, é o Jandaya contra o Ligianópolis, que está aqui hoje na primeira partida, em Jandaya, fazendo um grande jogo. O Ligianópolis está vencendo por 3x1, mas a equipe de Jandaya está martelando ali para conseguir chegar ao empate aí ou até virar. Então, qualquer resultado que dê aqui, tanto em Jandaya quanto em Ligianópolis, não é nem uma novidade ou nem é também uma coisa surpreendente, que as duas equipes estão muito bem treinadas e muito bem também representadas por grandes jogadores aí que, na maioria, 80% já jogou de futebol profissional. Para o regional, o que vem aí a Liga trabalhando para o ano que vem? A gente vai trabalhar com o sub-17, mas separado. A ideia não é colocar junto. Nós temos a competição do Master, que é 50 anos, tem a competição do Senior, que é 50 anos, e o Master, que é 40 anos. E aí nós temos o sub-17, que nos fizemos já com o sub-21, mas foi uma competição muito forte e a gente pensou melhor, nós fizemos uma reflexão e isso levou a gente a baixar a idade e fazer com 17 anos. Então nós vamos ter o sub-17, vamos ter o Amador, vamos ter os 40 anos e os 50 anos. Essa é a ideia para 2020 aí, que a gente pegou como aprendizado esse sub-21 que a gente realizou e é uma competição que está quase ali no mesmo parâmetro do Amador. Então é muito disputado, muito forte. Então a gente acha que precisa valorizar um pouco mais a molecada aí, os 17 anos, que eu acho que tem muito mais valores a agregar na competição do que o sub-21. Então essas são as competições para 2020. Domingo que vem, que foi um convite pessoal, acredito que casa cheia no Genópolis. É, a gente tem a expectativa de ter um grande público, como já tivemos nos outros jogos. Com certeza vai lotar o estádio, vai lotar mesmo. E eu convido a todos aí, as pessoas, tanto de Lídia Nópolis quanto de Jandai, para se fazer presente. E também convidar, um convite especial ao Adé Santana, que hoje é a primeira final, ele é o homenageado da competição e a gente precisa que ele vá ao estádio para poder fazer a entrega da premiação. Ele que é o homenageado da vez. Então eu espero que a presença do Dé Santana lá, claro, também todo o pessoal, a diretoria da Escola do Esporte, é o Amarildo, que esse campeonato, na verdade, nasceu com o Amarildo, então ele é o dono do campeonato, na verdade. Então ele é o criador disso. Então lá vai estar o Amarildo, como sempre, em todos os anos. Vai estar lá o Dé Santana. E aí tem os prefeitos da região também, que vai estar lá comparecendo. Vamos fazer o sorteio da rifa de 5 mil reais, premiação de 5 mil reais. A gente vai fazer, no intervalo do jogo, a gente faz o sorteio. Então, quem não comprou o número ainda pode adquirir com as equipes, que eles têm os números. E, enfim, vai ser uma grande festa, eu tenho certeza que vai ser uma festa fantástica, uma tarde muito boa de futebol lá, para fechar o ano com uma chave de ouro no futebol. E, enfim, vai ser uma festa fantástica.